Com mais de 80 mil habitantes, o Jardim Novo Mundo completa 66 anos com muitas histórias para contar. E tem morador, gente, que mora aqui há muitos anos. A Elisete aqui, uma simpatia de pessoa. A gente desceu do carro e ela, ó Pantera, vem cá! Perguntei, quantos anos você mora aqui? Responde. 52 anos. 52 anos que ela mora aqui. O bairro tem 66. Você sabia que você tinha sido uma das primeiras moradoras? Sabia. Aqui tem muita coisa que não existia, né? Que, assim, começou bem do nada. Para comemorar, os moradores se reuniram numa grande festa, com direito a brincadeiras para criançada e serviços comunitários de graça, viu? Para todo mundo. José Maria é o morador mais antigo por aqui. Ele chegou há mais de 70 anos. Com uma memória de dar inveja, ele ajudou muito no crescimento do bairro, viu? Faz as contas aí. Ele tem 11 filhos, 36 netos e 16 bisnetos. Quando eu vim para cá, eu entrei para dentro do mato. Isso aqui tudo era mato. Eu fui para dentro do mato, eu aluguei dois arquivos de mato por quatro contos de réis por quatro anos. Quatro contos de réis. Eu vendi uma mula em Minas Gerais para alugar a terra aqui. Parabéns, Jardim Novo Mundo. Parabéns a todos da comunidade que construíram tantas histórias e seguem firme na certeza que 66 anos é apenas o início de uma longa jornada. Bem-vindos, Jardim Novo Mundo! Êêêê! Aplausos. Aplausos. Tchau, tchau.